Saudações, Spartans! Sejam muito bem-vindos à Central Halo Brasil para mais um episódio de O Artista e o Canon. E hoje, vamos falar sobre os primeiros episódios da série Halo Legends. Hoje, irei falar sobre Origens Parte 1 e Parte 2. Não irei comentar sobre o estúdio em si que trabalhou nesses episódios, pois já comentei bastante sobre o estúdio 4ºC no episódio Ababá. Então, vamos direto ao assunto. A Parte 1 tem início na Fall Run to Dawn, em seu design da era Bundy. Ao que tudo indica, ela ainda iria passar pela sua fase de mudança da puberdade pelas nanomáquinas da Cortana. E a propósito, que transformação! Ela não só trocou de modelo completamente, algo que pelo menos a 343 respondeu em O Cannon Father, confirmando que a aparência canônica da Fall Run to Dawn é a que aparece em Halo 3. Essa nave também cresceu muito. Mano, olha isso! Ai, ai, tá aí mais um assunto pra um futuro vídeo de eu explicando o tamanho real de algumas coisas em Halo. Enfim, entramos na nave e vamos direto a Cortana que não apenas nos diz que está viva há 7 anos. Ao começar a falar do passado, damos de cara com o Planeta Forerunner. Esse, infelizmente, não foi identificado até hoje. Ok, não vou ser tão chato e detalhista nesse episódio por causa do que o próprio Frankie Carequinha Brilhante O'Connor falou no próprio comentário do DVD desse episódio, tendo dito que os acontecimentos em ambos os episódios são apenas a interpretação da Cortana sobre os acontecimentos. Mas é interessante falar dessa estrutura em específico. Ela foi originalmente projetada para ser usada em uma das muitas fases cortadas de Halo 3. Lá vou fazer mais um vídeo. E durante o desenvolvimento ela foi chamada de Cidade Forerunner, mas teve que ser cortada pois ficou tão grande e detalhada que poderia ser um jogo inteiro, segundo os desenvolvedores. Esses sentinelas se parecem bastante com uma variante conceitual projetada para Halo 3. Esse seria o sentinela classe Strato. Classe essa que quase apareceu em Halo 4 e seria aproveitada e apropriamente desenvolvida para ser mostrada na convenção Halo Outpost Discovery. Ok? Formas de infecção Flood que voam. Eu reclamaria, mas Halo Wars 2 estaria batendo na minha porta no momento que eu falasse qualquer coisa. Oi, sumido. Até onde eu sei, essa é a primeira aparição visual desse personagem importantíssimo para a história do universo de Halo. Lhes apresento, Mandicant Bias. A história desse personagem é no mínimo... Bem... Conturbada. Mas foi bom a 343 ter providenciado um visual que seria utilizado em todas as aparições futuras dele. Enfim, continuando. Aqui vemos as naves que apareceram em Halo Wars. Essas sendo os encoraçados classe Sojourner. E mais à frente testemunhamos o poder de fogo delas. E realmente, se o Covenant tivesse conseguido assegurar tais naves, a guerra teria acabado muito mais cedo. Eles eram os Ancestrais. Fora a dublagem ter traduzido Forerunners para Ancestrais, algo que curiosamente nunca aconteceu fora esse único exemplo, essa é a primeira visualização que temos de verdade deles. E com isso, muitas puristas de lore da Band até hoje não aceitam, já que a ideia original era de que os Forerunners seriam humanos antigos. Mas pra mim, esse retcon veio para melhor. Essa aparência foi canalizada oficialmente quando Forerunners apareceram nos terminais de Halo 1 Anniversary, portando as mesmas vestimentas. Go, go, Power Ray! Oh, não, não, não. Olha, não sei contar vocês, mas eu adoraria ver não apenas essa arma, mas também essa estética de armas Forerunners nos jogos. E sem falar que a inspiração para a futura Bullshot está bem aí. Vale lembrar que como isso tudo foi feito antes da saga Forerunners ser escrita, existem várias partes e visuais que não estão propriamente corretos. Sem falar que tem o fator... Ok, nos livros explica-se que as Halos não seriam mandadas para a órbita e nem o mesmo sistema solar de nenhum mundo habitado, para evitar não apenas a possível engenharia reversa que poderia acontecer, mas também evitar um possível culto aos criadores de tal máquina. Mas que espécie seria doida o bastante para fazer isso? Eu não vou falar nada, só que essa estrutura apareceu originalmente na demo de Halo 2, na E3 de 2004. E bem, era para ter aparecido em Nova Mombassa, mas de novo, Halo 2 tem uma história complicada por si só. Então só vamos continuar. E vamos passar logo para a parte 2, que é onde as coisas desandam, e dessa vez simplesmente não tem explicação. Após um breve resumo da história humana mostrando o quanto que nós somos seres horríveis, chegamos a essa imagem em que vemos dois senhores aparentemente normais, mas aqui temos ninguém mais ninguém menos que Wallace Fujikawa e Fleming Shaw, esses sendo os criadores do motor transluz Shaw Fujikawa, ou simplesmente conhecido como motores Deep Space. Aqui não é uma estação espacial, mas sim a construção de um carregador classe Phoenix, o mesmo modelo da nossa amada Spirit of Fire. Sim, essa nave é muito velha, e seu propósito inicial era servir como uma nave colônia, levando pessoas até planetas, e após chegar, ela seria desmontada para ter suas peças utilizadas para construir uma pequena cidade inteira. Quando o inimigo surgiu e declarou guerra contra a humanidade, vocês finalmente se uniram sob uma única bandeira. Muito bem, temos algumas coisas meio erradas já. Primeiro que a humanidade não se juntou por completo para combater o Covenant. Pelo contrário, houveram movimentos separatistas de insurgentes ainda bem presentes durante toda a guerra. E aí, rapaz, olha só o spoiler de Rich. Então, como se tivesse sido despertada pela chegada dos Covenants, uma ameaça mais sinistra e antiga saiu de seu descanso. Como se tivesse sido despertada pelos Covenants, Cortana? Mano, sério? O que aconteceu foi literalmente... Não tão literalmente... Isso! Ei, o que é isso aí? Não sei não. Tá afim de abrir e dar uma olhada? O quê? E se aí dentro tiver um parasita intergaláctico capaz de devorar toda a vida senciente na galáxia que nem mesmo os nossos deuses Forerunners conseguiram deter e para isso eles tiveram que matar toda a galáxia usando o Halo. Mano... Isso é muito pessimista. Quais as chances? Ok, eu realmente não faço a menor ideia do que tá acontecendo nessas cenas. Por que os engenheiros colocaram uma forma de infecção em uma... Cúpula? E por que o Prophet, claramente infectado pelo Fludge, está sendo protegido por guardas de honra e esse é o hábito aceitando o cargo? O quê? E a humanidade e os Covenants, que por tanto tempo haviam se afogado no sangue um do outro, estavam unidos, mesmo que por um breve momento, contra o inimigo terrível que tinham em comum. Ah! Claro! Sim! Humanidade e Covenants. Totalmente unidos contra o Flood. Spirit dando ré. Poderiam derrotar a escuridão. E ao lutarem juntos, acabaram juntos. Na paz. Paz. Cortana. Paz. Não usem drogas, crianças. O Gravemind. Dando a Cortana pro Chief. Não vou falar nada. Finalmente, então, cortamos de volta para a Cortana na Forerontedon, onde ela... Ai, não. De alguma forma, ela tocou fisicamente no pod do Chief. Ai, ferrou. Caramba, alguém segura o Giovanni? Então, esse foi o penúltimo episódio de O Artista e o Cano, cobrindo Halo Legends. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do tema do vídeo e se gostaria de mais vídeos como esse. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.